Semana fotos de mamães com os seus filhos. A gente foi mostrando em ordem de chegada das fotos, tá gente? Infelizmente não vai dar tempo de mostrar todas, porque chegaram muitas. Graças a Deus, a campanha foi um sucesso. A gente vê se na segunda-feira a gente consegue mostrar mais algumas, ainda no clima do dia das mães, né? No day after. Vamos mostrar as de hoje, então? Pode colocar na tela. É a Bia, linda! Filha do leão, com a Laurinha. Ai meu Deus, que foto linda! Aliás, nas fotos que a Bia costuma compartilhar no Face, fica difícil a gente escolher a mais bonita. Porque realmente ela tira fotos lindas. Olha como é como você vai chorar já já também. Ele também não aguenta. É muito amor numa foto só, né Leão? Ela dançando, uma galinha pintadinha. Ai, cura! Ela tá pirando pra galinha dele já, né? Muito bom. A próxima foto, vamos ver? Na sequência? Pode colocar. Ah, é a minha mamãe! Ai gente, eu preciso justificar a foto, porque tá faltando um filho da minha mamãe aí. Dona Marinês, que tá com a Raquel, que é minha irmã ali do lado, a morena. Eu, há alguns anos atrás, porque quem tá no meu colo é a Luna. A Luna é bebezinha, acho que ela não tinha nem um ano ainda, ela devia ter uns 7, 8 meses nessa foto. E a Petra, que é a priminha dela, filha da minha irmã, né? Que elas nasceram 3 meses de diferença uma da outra. Mas tá faltando meu irmão nessa foto. E eu procurei uma foto com nós 3. Não consegui, porque eu lembrei disso ontem, inclusive. E assim, minha mãe tem fugido de foto de uma mente. Ó mãe, tem que tirar mais fotos com a gente, porque eu não encontrei uma foto de nós 3 juntos. Inclusive, essa foto eu consegui com a minha irmã. Então, ó, mãe, linda, amo você demais da conta. Tô morrendo de saudade. Faz um tempão que a gente não se vê. Desde a Páscoa, tô morrendo de saudade mesmo. E também, feliz dia das mães. Obrigada, Leão. Domingo estaremos juntas com toda certeza. Estarei aí pra comemorar esse dia, te encher de beijo e de abraço, viu? Ai, que gostoso, né? Bom demais, né? Não é tudo de bom mesmo. Bom mesmo. A próxima é o Zenir, com a filha Gabriela. Vamos dar uma olhada? Bora. Tá lá, a mamãe filha juntas também. Que gostoso. Filhona já, né? A mamãe Carla tem três filhos e mandou a foto pra gente, ó. Com os filhos Giovanni, Carlos Henrique e Ana Letícia. Tem até netinho a Nicola também, né? Delícia de foto. Parabéns, viu? A mamãe Helena tá com o filho Robson. É isso? Olha lá. A mamãe Francimara, com a filha Geiciele. Uma bebê, gente. Olha, dá pra ver o brinquinho ali, ó. Que bonitinho. Ai, que delícia, né? Dá esse cheirinho nos bebês, é a coisa mais gostosa. Narizinho com narizinho, assim. Gostoso demais. A mamãe Wanda. Tem três aí também na foto. E mais um netinho, ó. Os filhos Gabriel, Muriel e Rafael. E o neto Heitor. Ah, eu acho que eu conheço essa família. Falei o nome de todo mundo. Nossa, Muriel. Eu acho que eu conheço essa família. É a família da Muri, gente. É uma família linda, que a gente adora também, né? Parabéns. A mamãe Glaucia, com a filha Itzayana. Olha que nome diferente, bonito. Itzayana. Queria saber o que significa. Parabéns, viu, linda? A mamãe Sandra, com os filhos Laís e Edson. Parabéns também. Feliz dia das mães. A mamãe Rosana, com a filha Bruna. Ganhando um beijinho. A mamãe Solange, com o Guilherme e o Leonardo. Também com dois beijinhos. E a Rosíris. É a Rosíris. Ah, linda. A apresentora aqui do Revista, com a filha Beatriz, que é uma fofa também. Tá enorme. Essa menina linda. Gostosa. Daqui a pouco a gente mostra mais. Leãozinho, aniversário antes de hoje. E a Rosíris.